A primeira coisa que você tem que fazer é colar o seu joelho na perna dele, segurando a bola e puxando. Então, ele vai fazer o bloqueio aqui com a mão, você vai entrar, a mão atrás, vai puxar para você e a mão vai escorregar embaixo da mandíbula, entrando direto no pescoço. Então, tem muita gente que aplica o relógio de maneira diferente. Da maneira que eu aplico é o seguinte, o meu joelho que estava lá atrás vai passar para a frente do braço. Entra a mão, puxa, as duas, colando, entro no pescoço. Agora, o que eu faço? Eu vim um pouquinho para frente, vem com o joelho na frente, não para sentar. Para aqui, ok? Começa a jogar a cabeça para o chão e estica a perna. Olha o chão e estica aí, rapaz, é muito bom. Olha o chão. A CIDADE NO BRASIL